E a programação dedicada às mulheres não ficou restrita ao calendário. Na tarde de ontem, dezenas de pessoas compareceram ao Centro de Referência especializado em assistência social para um encontro de encerramento das atividades. Um mês todo dedicado às mulheres. Esse foi o projeto do CRAS, que realizou diferentes atividades durante o mês de março, sempre voltadas para o universo feminino. E para encerrar as atividades, uma sessão de cinema e uma roda de conversa. Esse evento, na verdade, está fechando o mês da mulher. A gente teve outros eventos ao longo do mês, onde a gente participou em parceria com o pessoal do Varginha Mais Saudável, que as mulheres foram levadas lá no centro para atividades diversas que eles tiveram lá. A gente teve agora, sexta-feira, o evento de combate à violência contra a mulher, um seminário lá na Unifal, que foi organizado pelo CRAS. A gente também levou a turma nossa. Nos grupos de convivência, ao longo do mês, a gente fez atividades voltadas para a mulher, com a temática da mulher, com temas relevantes da atualidade. Voltados para a mulher. E hoje, uma sessão de cinema, com filme temático, que também desenvolve um tema relacionado à mulher, que a gente está fechando esse mês da mulher. Após o filme, a gente vai ter uma roda de conversa e a gente vai dialogar, debater, colocar pontos importantes para a vida da mulher no século XXI, com toda a conjuntura que tem no universo da mulher hoje em dia. Muitos eventos foram parcerias com o CRAS e com os PSF da cidade. A gente está realizando essa parceria entre o PSF do Monte Serrat e o PSF do Corsete, juntamente com o CRAS e o Nasf Norte, que é a equipe de apoio que a gente tem do PSF. É uma parceria entre saúde e assistência social, para a gente fazer uma tarde diferente com as mulheres da nossa comunidade. Oferecendo esse cineminha para elas, depois a gente vai fazer uma roda de conversa, como o Rogério já falou. Acho que é importante essa parceria entre os setores, saúde, assistência social, educação. Então, a gente sempre tenta fazer uma parceria para poder ter um resultado mais positivo. As homenagens para as mulheres serviram para que elas refletissem sobre seus direitos e seu papel na sociedade. Desde o começo do mês, a gente veio trabalhando isso em todos os grupos, trabalhando desde o empoderamento, que hoje em dia está bem na moda, mas também as questões, como era a mulher antigamente, quais eram os seus direitos de antigamente e quais eram os seus direitos de hoje. E como a mulher se sente mesmo. Eu acredito que é a mulher que está buscando esse direito, né? Então, desde como a mulher lavava antigamente a sua roupa na bacia, até hoje com a máquina. Qual que é a realidade hoje? Qual é o meu direito hoje como mulher? E é isso que a gente veio trabalhando. Em todos os grupos de convivência que a gente tem aqui no Cras, a gente sempre veio colocando isso. E o importante, Jonas, que desde os adolescentes, os grupos infantis, também a gente sempre colocava isso. A importância da mulher, do feminismo, a importância de ter o seu lugar.